Olá pessoal, não sei se vocês lembram de um vídeo que eu fiz aí mostrando a rolinha fazendo ninho então olha lá, ela aqui chocando, que maravilha, ninho concluído, já há uma semana que ela está chocando porra, tudo isso, beleza pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários e compartilha, beleza chegar de casa, hoje o dia foi puxado, desde as 4 da manhã, agora já é 18 e 15 Oi menina, dá para ver muito, ela está só o biquinho para fora, vou acompanhar, tirar os filhotinhos, sexta-feira abençoado de trabalho, graças a Deus em casa, mais um dia concluído agora minha menina vai descansar e eu vou dar uma volta esse fim de semana com a minha gaspazinha vou dar uma volta com ela aqui, coloquei peça nova, homocinética, troquei, comprei pelo Mercado Livre, chegou rápido, montei em casa mesmo e só rodar, como está de flor, já tem muita florzinha, tem muita florzinha, Alpen TV, são Mercado saltando pipa, que tarde linda hein, é verdade, nem parece que é às 18 horas, é isso aí pessoal, um abraço a todos, um abençoado final de semana e até o próximo vídeo